Mais uma vez aqui no município de Piancó, nós estamos aqui na sede da Câmara Municipal, mais precisamente no gabinete do presidente da atual mesa diretora, que é o jovem vereador que está aqui ao nosso lado, o Alassi. O Alassi, vamos conversar um pouco, estamos aqui agora diante das lentes do portal imprensa comunicação PIC, então agora você, Alassi, no PIC da mídia aqui conosco, como você comenta o programa de trabalho elaborado pela tua mesa, no sentido de trazer mais melhorias aqui para casa, sempre existe essa vontade. Nós sabemos que a escassez de recursos é grande, mas a vontade de fazer mais melhorias, o prédio também é muito bem estruturado, bem conservado, mas existe esse desejo, prefeito, ou melhor, presidente, desculpe. Bom dia, Valberto, bom dia, Lignan. É um prazer estar sendo entrevistado por esse canal, por esse portal, claro, temos vontades de alguns progressos e de alguns avanços aqui na nossa casa legislativa, temos vontades de colocar um sistema de monitoramento na casa, porque já aconteceu alguns episódios, temos vontade de informatizar mais aí do nosso sistema, que é um sistema hoje, onde a gente precisa, que são as nossas redes sociais e as mídias, que é quem manda hoje no mundo, é a informatização, então a gente tem essa proteção de informatizar, tendo em vista que já temos o sistema de votação, que é um sistema eletrônico, nossas matérias são todas postadas no nosso site, os trâmites das matérias em comissão, quando é deliberada e após a deliberação, todo o trâmite, e também temos vontade de outras coisas, como também organização da parte estrutural, e nessa parte estrutural também entra algumas modificações na nossa casa, com o aumento de salas para os setores responsáveis dos respectivos trabalhos. Muito bem, presidente, você falou aí em reformas estruturantes, sob o ponto de vista jurídico, eu me refiro agora ao regimento interno da casa. Nós sabemos que, assim como a lei orgânica do município, periodicamente precisam serem revistas, precisam serem atualizadas, adequadas à realidade atual. Existe essa preocupação também aqui, Piancó? É, claro, Roberto, temos sim. Inclusive, semana passada foi votada em dois turnos, e com a maioria de dois terços, o aumento, o acréscimo de dois artigos do nosso regimento. Nosso regimento é desde 1991, se eu não me engano. Então, precisa ser modificada algumas coisas, precisa ser mudada realmente algumas coisas, porque tem artigos que é um pouco vago, é um pouco fora até da realidade dos dias de hoje. Então, a gente tem essa pretensão, tem essa vontade também de fazer essas modificações, essas alterações para a nossa realidade de hoje. O Alas, de forma totalmente imparcial, independentemente de bancada, quer você seja da situação, quer você seja da oposição ao atual prefeito Daniel. Qual a sua avaliação do atual gestor como legítimo representante do povo? Roberto, quando eu adentrei na Câmara, tive o prazer de receber vocês, claro, e também tive a satisfação de receber um elogio pela minha idade de estar conduzindo os trabalhos dessa casa. E no executivo não é diferente. Menino jovem, prefeito dedicado à sua família, dedicado à sua cidade, dedicado aos estudos. E vamos agora trazer para a parte política. É um menino, Roberto, eu vejo hoje, muito dedicado. Daniel prometeu e cumpriu. Daniel vim fazendo um trabalho exemplar. Daniel vim fazendo um trabalho que eu posso dizer até assim, pela idade que tem, não deixou a desejar. Claro, toda gestão tem problemas. Sem dúvida. Isso é na nossa casa, na gestão do Legislativo, na gestão do Executivo, até nos judiciários tem problemas. Tem casos que, no momento, a gente não consegue solucionar o problema no contexto em geral. Mas eu vejo que Daniel vem fazendo uma administração muito correta, muito coerente. Temos que melhorar. Temos, até porque, como eu mesmo disse, em todo canto tem problema. Pinhacó já é uma cidade grande. Pinhacó já tem sua marca registrada, mas mesmo assim é uma cidade grande que precisa ser feita mais. E eu tenho certeza, eu confio no prefeito Daniel, no seu primeiro mandato, nos seus primeiros quatro anos, fez um trabalho exemplar. Após as eleições, o trabalho não parou, o trabalho continuou. E agora, com essa união, com essa junção, com essa conversa, esse diálogo que está tendo com o governo do Estado de João Azevedo, eu creio, Roberto, que os caminhos vão se abrir mais, as portas irão se abrir mais, as coisas irão fluir melhor, as coisas agora vão acontecer. Como a gente sempre conversa, agora não é hora de a gente pleitear emprego. Agora é hora de a gente pleitear crescimento, aumento, obra. Obras que tragam futuro para os pinhacorrências, para nossos filhos, que nos mostrem o caminho certo para percorrer minha gestão como presidente da Câmara e o restante dessa nova legislatura, desse novo mandato do prefeito Daniel. Muito bem. Daniel foi eleito, claro, reeleito, por sinal, pela vontade somerana desse povo maravilhoso, porque, com certeza, foi aprovado na gestão anterior. Daí a razão da sua reeleição. Quem julga é o povo, o eleitor. Mas, Wallace, estamos também nos aproximando do final do ano. Nós queremos também registrar a perfeita sintonia entre os poderes aqui, principalmente os poderes construídos, o executivo também, mas a Prefeitura e Câmara aqui no município de Piancó trabalhando em harmonia. São poderes autônomos, mas também harmônicos aqui no município. Então, sua mensagem de modo especial aqui, através do portal imprensa, a esse povo maravilhoso aqui do município de Piancó, a essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira, para um futuro intermedor, presidente. Roberto, eu queria terminar dizendo a satisfação de receber vocês aqui na casa e deixar uma simples mensagem aos nossos Piancóis. Estamos há dois anos com um problema que vem nos assolando gigantesco, um problema imenso. Tenho certeza que todos nós aqui perdemos ou um ente querido de nossa família, ou um amigo bem próximo. Então, queria muito que esse ano fosse diferente, fosse um Natal diferente, fosse um ano que chega renovado, mas ainda temos o problema da pandemia. Então, precisamos nos cuidar ainda mais. A pandemia não passou. Mas minha mensagem fraterna e simples a todos os Piancóis é que Deus possa estar na casa de cada um de vocês nesse período natalino e que Deus abençoe cada um de vocês. E não percamos a fé. Deus existe. Deus vai nos trazer de volta a alegria e a paz que todos nós merecemos e precisamos. Feliz Natal, um ano novo repleto de paz, saúde e sucesso para todos vocês.